Os desafios para aplicação do Estatuto da Cidade, que completa 10 anos, serão discutidos em um seminário na semana que vem em Brasília. Foi o que disse hoje Mário Negromonte no programa Bom Dia, Ministro. O Estatuto da Cidade tem um compromisso muito grande, principalmente com esses movimentos sociais, de identificar as demandas dos grandes centros e trazer para o governo federal. E a gente identifica os problemas da cidade através dos movimentos sociais que trazem as demandas para a gente na área de habitação, na área de esgotamento sanitário, na área de mobilidade urbana. De forma que nós estamos avançando muito depois que foi criado o Estatuto da Cidade e o Conselho da Cidade, onde tem assento os movimentos sociais do Brasil. O Estatuto das Cidades tem vários instrumentos para que o administrador busque o desenvolvimento urbano e o principal deles é o plano diretor. O ministro Mário Negromonte alerta que se o município não fizer o cadastro no Ministério das Cidades ou da Saúde, por meio da FUNASA, fica impedido de participar de financiamentos e programas estaduais e federais.